Tem que ser abordado porque é importante que seja esclarecida toda a sociedade e aí nas redes sociais tem bastante repercussão esse assunto, Monique? Sim, o pessoal que acompanha a gente pelo WhatsApp já recebeu a repercussão desse assunto na quarta-feira, logo que foi debatido em plenário e nós recebemos alguns comentários. Primeiro lembrar, quem quiser sempre receber as notícias pelo WhatsApp, todo dia a gente manda uma mensagem individual sobre um projeto que está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa, um assunto que repercutiu em plenário, é só mandar o seu nome e a sua cidade para 489960-1127 e vamos aos comentários. Tivemos aqui a Rosaura de Florianópolis, pertinente à época, super necessário dar a exata conotação a esses crimes contra as mulheres, é necessário um novo olhar do poder público a esse comportamento de extrema barbárie. E também a Maria de Passos de Torres, parabéns, é necessário e urgente leis que punam essa barbárie que está acontecendo contra as mulheres diariamente. Nunca vi tantas mulheres serem brutalmente assassinadas como nos últimos tempos. É preciso rever as nossas leis. E o Dorineu de Ibirama destacou que os números realmente são muito alarmantes. E também recebemos alguns comentários no nosso Facebook, uma postagem que nós fizemos explicando melhor esse projeto, que é de inclusão do termo feminicídio nos boletins de ocorrência da Polícia Civil. No nosso Facebook nós recebemos aqui da Camila da Mata, de Florianópolis. Com a quantidade de feminicídios que acontece em Santa Catarina, isso já deveria ter sido incluído há muito tempo. Todos os dias o jornal noticia a morte de uma mulher nas mãos do marido ou namorado. E o Arlindo Schumann trouxe aqui uma outra perspectiva. Homicídio é homicídio, não importa se a vítima é homem, mulher, branco, negro, azul, hétero, homo, magro ou gordo. Só mudará algo quando a punição para homicídio for de 30 anos de cadeia, sem progressão de pena, sem saidão e com trabalho forçado para apagar a estadia. E também tivemos o comentário do Ariel Canena, de Canoinhas. Importa essa expressão, essa denominação, quando o único motivo do homicídio é uma dessas características da vítima. Branco ou homem hétero não é assassinado só por ser assim. Tivemos esses comentários, temos o nosso post ali explicando do que se trata esse projeto, como é que é. Temos o link para o projeto na íntegra, você pode ir ali, acessar, ler e deixar a sua opinião. Se você concorda com esse projeto ou não, nós contamos com a participação de todos. É isso aí, é importante a gente estar sempre lembrando aqui que o Direto do Plenário é ao vivo pela TVA e também pelo Facebook. Então a gente pode ler o seu comentário aqui e mesmo depois que o programa encerra, vocês também podem ir lá e enviar vários comentários pelas redes sociais. Também falando da sessão de quinta-feira, o deputado Marco Ondes também usou a tribuna para falar sobre violência, mas violência de uma forma geral. Ele incluiu emendas à lei orçamentária anual pedindo o fortalecimento das polícias. Dá uma olhada. Através da LOA, acabei colocando algumas emendas e espero que o governo do Estado de Santa Catarina cumpra, aplique, voltado ao reaparelhamento da Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina. Enquanto que bandido está matando bandido, está tudo certo. Está tudo bom, não tem problema nenhum. Agora o grande problema é que isso não está acontecendo só bandido matando bandido. A sociedade no geral, ela está desprotegida, ela não tem mais que lado correr. Ainda também falando sobre a sessão de ontem, o deputado Maurício Cudillac do PR voltou a falar sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da aposentadoria a ex-governadores. Olha só o pronunciamento do deputado. Tivemos reunião na bancada de semana e estava o presidente Silvio Drevich para dizer que nos próximos dias vai trazer para plenário, para votação, o projeto que acaba com a pensão de ex-governadores. Eu acho que já não é sem tempo. Nós temos que resolver essa questão. Não podemos, nesse momento de tantas dificuldades na saúde, em todos os locais, segurança, ter privilégio. Tivemos vários temas hoje aqui no Direto Plenário que está quase encerrando. Monique, tem mais algum destaque aí das redes para a gente? Sim, primeiro lê aqui um comentário que nós recebemos ao vivo ainda sobre a questão do Dia da Consciência Negra. A Lucilene Fontão, ela disse, Bela iniciativa, um resgate histórico. Obrigado pela sua audiência, Luciene. Continue nos acompanhando. E nós tivemos mais um outro projeto que deu bastante repercussão nas nossas redes sociais essa semana. O projeto que foi apresentado recentemente é sobre a franquia de internet que a gente contrata para o nosso plano de celular. Quando ela acaba, ela fica, encerra, quando a gente usa tudo. Mas e quando sobra no mês? A gente não consegue acumular para o mês seguinte. A ideia do deputado João Amin do PP é que a gente possa acumular o que sobrou de franquia de um mês para o outro. Quem quiser ver como é que esse projeto está tudo bem explicadinho ali no nosso post. Nós temos o link para o projeto na íntegra. Eu vou destacar aqui dois comentários que nós recebemos. Tivemos aqui a Isolde Glatz de Salete. Ela disse E tivemos aqui o Peterson Luiz Longo de Joinville que tem uma opinião diferente. O Estado não deve se meter em assuntos de particulares. Daqui a pouco uma empresa cria uma promoção dessa forma e as outras precisam criar algo semelhante ou melhor para não perder o mercado. O Estado se metendo impede o desenvolvimento da concorrência. Menos intervenção do Estado, por favor. Se você tem alguma opinião sobre isso, você pode ir lá, curtir um desses comentários ou fazer uma reação que não gostou e também deixar a sua opinião. É muito importante que a gente continue com essa interação nas nossas redes sociais. Monique, antes da gente encerrar, também é legal a gente falar para a galera que ao longo da semana eles podem também encher lá as redes sociais assim, vai de comentários, né? Isso mesmo. Podem continuar a interação com a gente através das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, o Instagram, temos o Twitter. Temos também o nosso WhatsApp, que eu já falei aqui, destacar novamente o número é 489960-1127. Você pode escolher a rede social como você preferir para nos acompanhar e sempre mandar o seu comentário, ficar por dentro do que está sendo discutido e participar. Às vezes é muito importante, dois desses projetos que nós destacamos aqui, eles ainda estão em tramitação. Então, se você dá a sua opinião, o deputado parlamentar pode ficar sabendo o que você acha, você pode entrar em contato com o parlamentar que você votou, que você simpatiza. E que cada vez mais o que a sociedade pensa possa chegar ao parlamento e ajudar aqui a tomar as decisões. Isso aí, obrigada Monique e por isso que é muito importante que vocês enviem várias mensagens para a gente. É bacana essa troca, né? Gente, obrigada pela companhia de todos vocês e quem mandou vários comentários para a gente também ao longo da semana e ao vivo. O Direto Plenário, então, a partir de hoje vai ser às sextas-feiras e a gente espera que vocês continuem acompanhando bastante a gente para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, tá? Então, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.